Música 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 Vocês pensaram que não teria de caer no melhor estilo carnaval? Pois é, Murilo. Mas por sorte, os próximos dias serão repletos de diversão e folia. Para quem já está com a fantasia, com o brilho e tudo certo para sair, espera alguns minutinhos e confere essas dicas com a gente. Tem também espaço na nossa agenda para os que fogem da folia. Para todos os gostos, tem um ADCAE especial de carnaval. Música O carnaval vem aí. Serão cinco dias de muita festa e no ritmo da folia. O ADCAE substituiu as indicações de show e dá lugar aos blocos gratuitos que desfilarão pela cidade. Vamos apresentar uma opção por dia para que você não deixe de sair de casa para festejar. O Carrossel de Emoções tem no repertório uma versão mais carnavalesca do funk. O bloco sai na Avenida Lúcio Costa, na altura da Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca. Sábado, dia 25, com concentração marcada para as oito da manhã. Música O Aterro do Flamengo é palco de dois blocos com características diferentes. No domingo de carnaval tem o Banga La Fumenga. O bloco fica parado entre o Mã e a Marina da Glória e inicia a festa às oito da manhã. Já na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, é a vez do Sargento Pimenta e dos foliões amantes dos Beatles. A mistura do rock com carnaval começa também às oito da manhã. A mistura do rock com carnaval é a festa às oito da manhã. A mistura do rock com carnaval é a festa às oito da manhã. Cheio de história e já figurinha carimbada do carnaval carioca, o bloco das Carmelitas inicia a terça, dia 28, arrastando uma multidão no Largo do Curvelo, às oito da manhã. Com tantas dicas de blocos, agora é só colocar os adereços e ir para a rua festejar, sempre lembrando de se divertir com responsabilidade. Olha, pode parecer mentira, mas tem quem queira aproveitar essa fase com uma programação mais light. Aí que entra a nossa dica. No CCBB tem a exposição Entre Nós, a figura humana no acervo do MASP, e mais de cem obras mostrando diferentes representações do homem. A mostra tem a teda franca e o CCBB está de portas abertas no sábado e domingo de carnaval até nove horas da noite. Os dias de carnaval também podem ser bons para começar uma leitura. O mundo, segundo Star Wars, explora o universo já conhecido, fazendo uma análise das lições ensinadas pela série a respeito de rebeliões, redenção e até mesmo política e economia. Como nós já vimos, Soraya, não é só com marchinhas e blocos que dá para se divertir no carnaval. Pois é, Murilo. Que tal fazer uma folia cinematográfica com as estreias de 23 de fevereiro? O drama chega em dose dupla com os filmes Moonlight, Sob a Luz do Luar e A Jovem Rainha. Em Moonlight, a infância, a adolescência e a vida adulta de Black foram marcadas pelo bullying e a criminalidade. Agora ele embarca em uma busca pela verdadeira identidade. Já em A Jovem Rainha, vamos conhecer Cristina, uma mulher criada para governar. Além das preocupações com a nação, ela vive um conflito interno, a ateação por uma dama de companhia. Já imaginou uma comédia com diversos youtubers e algumas figuras da televisão brasileira? Eles estão todos juntos no longa internet, o filme. O roteiro apresenta de forma bem humorada a busca desenfreada pela foma. Uma criatura estranha e um alienígena também fazem parte das novidades com os filmes Monster Trucks e Buggy Gang no espaço. Confira uma das partes do trailer, começando pela animação. Muitas vezes o proibido desperta curiosidade nas pessoas. E no mundo cinematográfico, a regra é a mesma. Em A Grande Muralha, dois europeus se arriscam por um único motivo, chegar ao outro lado da muralha da China. E não é diferente com Joey Coglin, em A Lei da Noite. Filho de um policial, Joey decidiu andar fora da lei, mas o caminho dele no crime pode trazer grandes consequências. E quem disse que folia é só no Rio? Para você que está viajando, calma, nós trouxemos a solução com diversidade. Tem peça, tem exposição e tem show garantido. Quem vem apresentar as novidades é o Bernardo. Quais são as dicas da vez? Como vocês já falaram, Morelia e Soraya, nós temos de tudo para agradar todos os gostos. Começamos por Brasília. O Distrito Federal tem a Santa Feijuca, edição carnavalesca da feijoada tradicional. Nosso destaque vai para o dia 25 de fevereiro. O sábado de carnaval recebe Leandro Sapucaí e o baile Sapucapeta, além da dupla Simone e Simária. As misturas que unem o samba, o sertanejo e os outros estilos são a cara desse show. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. A capital paulista tem no sábado e domingo uma programação que foge dos festejos. No teatro, o Fernando Torres, a peça Loucas por Eles, conta a história de cinco mulheres que ficam presas no aeroporto e compartilham histórias, ressentimentos e prazeres, sobretudo pelos homens, em cartaz no sábado, às 9 horas da noite e no domingo, às 7. O carnaval também é tema de exposição em Juiz de Fora. Folia em preto e branco está aberta para visitação no Shopping Jardim Norte e conta com 20 fotografias dos foliões idosos, mostrando que a alegria não tem idade. Agora é com vocês, Murilo Soraya. Obrigado, Bernardo, pelas dicas. É hora de cair na folia. É verdade, Murilo. E eu já anotei todas as dicas porque não vou perder nada desse a descair. Então vamos correr para o blog, Soraya. A empolgação foi tanto que você até se esqueceu de falar do blog, né? Foliões, fiquem por dentro de todas as nossas novidades, acessando as nossas redes sociais. Nessa diversidade que você viu, que tem programação para todos os gostos, seja num bloco Unidos do Sofá ou no Unidos da Alegria. O importante é aproveitar os próximos dias. No quesito Alegria, nota 10 para todo mundo. Tchau e até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto